E para dar licença em combate, eu chamo agora o atleta do corner, o primeiro representante da equipe Santa Agudim, Samuel Efrina. E para dar licença em combate, eu chamo agora o atleta do chão, o prazer do peito, o primeiro representante da equipe Santa Agudim, Samuel Efrina, e a prefeitura do chão, o primeiro representante da equipe Santa Agudim, Samuel Efrina, o primeiro representante da equipe Santa Agudim, Samuel Efrina, Música Obrigado. 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 Um! Lembra o meu gol! Ah! Luta! Vai pro aí! Dá uma senhora, hein! Deixa a gente, deixa a porta! Levanta a mão pra mim! Não senhora! Bora! Bora, mais um! Não vai jogar de arroz e fechou! Corre! Joga de arroz e se não! Ora o senhor! Joga mais pra ele! Vai! Vai! O que é isso? Não mata qualquer cancha Eu quero triste, né? E aí, vai! Ei, ei, ei Eu quero triste, né? Vai! Isso, menino! Faz um! Não vai, não vai fazer você! Respira agora! Não pensa, não pensa, não pensa agora Olha aí, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Oh, mas, mas... ... couro hoje com o ensino zeria queimar racialidade infantil sore de Oh Bom dia, esse campeão, meu Deus, por aqui. Seu pessoal. Meu ministro está aí. Esse é o último round, luta. Isso! Isso! Vai! Aplausos! Viu? 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 Isso! Aqui! Isso! Mais um! Isso! Vai, vai! Isso! Isso! Boa Thul Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.